À medida que esta coruja das torres desliza pela escuridão, um repentino flash de luz ilumina mais de 20 mil bolhas de sabão cheias de hélio, suspendidas no ar. Os pesquisadores podem rastrear as bolhas enquanto elas giram na esteira da coruja. E estão usando isso para estudar o voo da ave em níveis de detalhes sem precedentes, revelando maneiras inesperadas pelas quais as aves geram sustentação e reduzem o arrasto enquanto deslizam. A primeira tarefa é persuadir as aves a voarem através da nuvem de bolhas. Se elas conseguem ver as bolhas, tentam evitá-las, então os pesquisadores precisam ligar as luzes no último minuto. Essa é a ideia, de qualquer forma. Quando as aves deslizam suavemente por entre as bolhas, elas deixam vórtices girando no ar atrás delas. O movimento de cada bolha é então rastreado e registrado por um computador. Para visualizar o fluxo de ar. Como esperado, os pesquisadores viram vórtices girando das pontas das asas. Isso ajuda a fornecer sustentação. Mas as bolhas giratórias revelaram algo surpreendente. Um segundo par de vórtices descendo da cauda. Estes também geram sustentação. E, porque vem da cauda, a sustentação é distribuída mais uniformemente sobre o corpo da ave, reduzindo o arrasto geral.